Olá! Tudo bem com você? Eu sou a Irônia e você está no canal Viver é Aprender. Hoje estamos aqui na ilha de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Viemos conhecer alguns pontos turísticos, entre eles, o nosso primeiro passeio vai ser aqui na trilha do Costão da Lagoa, que ela vai margeando a Lagoa da Conceição. Então, continue com a gente nessa aventura. O caminho da Costa da Lagoa ao Canto dos Araçás começa no final da Rua João Henrique Gonçalves. Então, deixamos o carro no último estacionamento da rua, que é próximo do início da trilha e a entrada da trilha é bem sinalizada. E este é o pórtico e o início da trilha de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí A trilha percorre a margem oeste da Lagoa da Conceição, em áreas de Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mata Atlântica. E este caminho histórico do período colonial mantém algumas características originais, como o calçamento de pedras em alguns trechos. Além de trilha, também é caminho da comunidade. Assim, durante a caminhada, existem casas com calçadas e escadas. Então, fique na trilha. Mata Atlântica. Mata Atlântica. O que? 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 Ele está se defendendo. Essa é a verdade. sabe disso né filho, mas ela se defende, ela abre de novo, lógico E esta majestosa árvore é o garapuvu, árvore símbolo de Florianópolis Ela é protegida pela lei que a tornou símbolo da cidade Podendo chegar a 30 metros de altura, ela é exclusiva da Mata Atlântica E era utilizada pelos índios para fazer a canoa de um pau só E chegamos ao casarão da Dona Loquinha Ela foi construída por escravos por volta de 1780 E por muito tempo foi o mais imponente sobrado da Costa da Lagoa Com suas paredes feitas de pedra, barro e óleo de baleia Remonta o apogeu do período colonial na ilha de Santa Catarina Quando o caminho à costa ainda era tomado por roças, engenhos e pequenos agrupamentos de casas Na frente do casarão tinha o engenho de farinha e de cana Atrás a plantação de café E esses morros eram tomados por plantação de mandioca A farinha era torrada e feitos biju, rosca de polvilho e pão por Deus Em 1986, o casarão abandonado foi reconhecido pela prefeitura Como patrimônio histórico, artístico e natural E esta é a Lagoa da Conceição, que é uma laguna Ela subdivide-se em lagoa de dentro e lagoa de fora As margens da Lagoa da Conceição são importantes áreas protegidas em Florianópolis O Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição ao sul Ao norte, o Parque Estadual do Rio Vermelho E a leste, a área tombada ao redor da trilha e morros da Costa da Lagoa E a área� Isso, offre o marxão E chegamos à tão esperada cachoeira da Costa da Lagoa. O calor e a caminhada pedem por uma cachoeira. Para chegar até ela, você tem que sair da trilha e subir um pequeno morro à esquerda. Mas tem placa indicando o local. A CIDADE NO BRASIL Na Costa da Lagoa tem opções de vários restaurantes. Porém, nós fizemos um piquenique na cachoeira. Hora de voltar e a opção. Ou é voltar pela trilha ou voltar de barca. Elas passam de uma em uma hora e deixam você nas plataformas de desembarque. Ficamos no trapiche 3, que foi o nosso ponto de partida. Ele conhece de quanto tempo? Hora e hora. Hora e hora? Nossa, espera. Hora e hora. Tchau, tchau. E chegamos à nossa próxima parada, a famosa Praia da Joaquina. A Joaquina é um dos lugares mais procurados por surfistas e esportistas em geral, devido à qualidade das suas ondas. E já foi sede de alguns campeonatos mundiais de surf. A denominação da praia é recente, aparecendo pela primeira vez em mapas a partir de 1975. Até então, era chamada de Praia do Campeche. Existem duas lendas ou histórias da denominação Joaquina. Uma é que o nome teria sido dado em homenagem à dona Joaquina, moradora das praias do leste da ilha de Santa Catarina, que ensinava as outras mulheres do local a fabricar utensílios domésticos de linhas entrelaçadas, além de alimentar os pescadores que compareciam à sua casa. Segundo a lenda, ela teria sido tragada pelas ondas do mar da região. Já esta história é contada pelas rendeiras da região e por um descendente, entretanto sem prova documental, que o nome deriva de Joaquina Rosa de Oliveira Costa. Ela era filha dos barões da Laguna e a família tinha terras na área, e que aquelas terras teriam sido herdadas por Joaquina Rosa. Ela casou-se com Antônio Gomes de Mato Júnior, falecido em 1893, considerado o patrono da indústria naval brasileira. Já ao redor de toda a praia da Joaquina, está localizado o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, uma importante área protegida da cidade, onde é possível praticar o chamado surfe sobre as dunas, o sandboard. Olha o turma aqui! Nós alugamos algumas pranchas e a diversão não parou. Isso! O parque foi criado oficialmente em 1988, que visou conter o avanço da urbanização sobre a extensa área de dunas, compreendida inicialmente entre a Praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição, preservando a paisagem natural e destinando lugar para práticas adequadas de educação, lazer, recriação e pesquisa científica. E esta é a bela Avenida das Rendeiras. E, mesmo cansados, queríamos ver o famoso pôr-do-sol em Santo Antônio. de Lisboa e, chegando lá, ele já havia se posto, porém o entardecer ainda estava limpo. Santo Antônio de Lisboa é uma das freguesias mais antigas da ilha de Santa Catarina, tendo recebido seus primeiros habitantes ainda no século XVII. É considerado um bairro histórico e turístico, e possui grande concentração de restaurantes de comida típica, sobretudo frutos do mar, que atraem muitos turistas. No centro histórico também temos a Praça Roldão da Rocha Fires, e sua primeira rua calçada de Santa Catarina. Foi construída para homenagear D. Pedro II, que visitou a chamada Freguesia de Santo Antônio de Lisboa, na metade do século XIX. E na Praça Roldão também acontece a Feira das Alfaias, mais conhecida como Feirinha de Santo Antônio de Lisboa. E ainda em frente à praça, a linda e histórica Igreja de Nossa Senhora das Necessidades, fundada em 1756. E cheio de aventuras com belezas naturais, fechamos o dia com um delicioso café neste belo centro histórico. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado desse nosso passeio. Um abraço e até a próxima viagem.